Já ouviu falar na revolta do condomínio Bebê boy saixando no carro do estortililho Johnny convida dez essa já virou hino Nós tá daqui só tem mano do barroquino Ouvi falar na revolta do condomínio Fui lá tentar entender o motivo Quando eu descobri eu saí rindo Se isso é problema nem vou contar O meu pelino fica depressivo Cês tão tudo com a vida ganha Viajei marcada pra Espanha No caçol o ego acompanha Muito gogó na mão apanha Depois se afogam no pau pra esquecer a vergonha Salve, salve rapaziada Johnny Me sempre pega a pessoa do bagulho Que calor do caralho Vou gravar essa aqui Porque a rapaziada tá comentando E eu quero ver como é que foi o bagulho Tirar minhas próprias conclusões Até a última rima Tio esse verso grafite Grande final Segue o baile Blá 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 Rimas de três Dois Um Rimas Olha só Isso é uma satisfação verdadeira Com certeza meu parceiro Eu cheguei na final E claro não é minha primeira É de fato agora eu venho trazendo uma ideia verdadeira Quando eu ganhei uma clã na primeira coisa que eu fiz foi grafitar minha paga inteira E o seu nome até me lembra isso Por isso mano eu vou até compromisso Você vai pegar a visão Você pode até acelerar Mas depois eu te enguiço Olha só meu parceiro eu te falo Porque eu sigo com a emoção O seu nome é grafite Eu sou tipo pareja Grafito na imaginação Olha só O que sou? Faço toda fluência maneira Você pega a visão que quando é rima humano é pura cultura brasileira Tá na minha frente o grafite Só que agora eu te ouço desculacha Tá na minha frente o grafite Eu te apago pra DMC e borracha Aí o cara vai te apagar Rapaziadinha levanta a mão pra cima Tom áudio Tom áudio Tom áudio Tom áudio Então vai deixar mano Lembrando que o Tio Ainda tá pegando o ritmo Quando fez esse ritmo ela fica ruim É bom de ideia, é bom de entrega Quando eu ligo mais nervoso é melhor ainda Eu estou ligo mais nervoso pra caralho Aí tem até graça deixar nervoso Só que eu ligo mais O Prado É o que tava dizendo Então cê vai viver na sua área Até com você não querendo É só a primeira rima que é de gancho Por isso cê sente as dores Material você borracha Eu curo borracha E destruo apontadores Acho que você não vai entender Porque sem maldade a rima é mais denoradora Dando corte todos os seus assuntos De grafite passei até pra uma tesoura Mas acho que você não entende Por isso meu mano essa situação Pego logo um transferidor Porque eu te tiro toda dessa fração Mas sem maldade mano agora eu te mostro Como a rima a gente entende Minha história não é só em grafite É com palavras e ela eterniza na mente Por isso que agora eu te mostro Como sem maldade mano complica É igual marechal grafitando mentes Grafitando pessoas e rimas Por isso esses caras não entendem E contra mim são todos os fusões Alguns tentam grafitar muros Outro mentes eu sempre meirei nesses corações Por isso que com certeza eu posso afirmar Mesmo que o mundo veja cinza Me transformo em uma esquia Porque com certeza é o final E já passamos da primeira fase Não importa se o mundo é cinza Se o mundo é cinza Coloca esses tons de guache Tudo é tinta Não é suave É por isso É carvão Como se fosse um grafite Você não me mata Vindo solo Eu sou um trampo do chão Você não entende mano Por isso eu te mato nesse instrumental Como eu disse O grafite é carvão que vem do solo Porque tudo isso é sempre natural Aqui não tem nada força do humano É por isso É só força da natureza Onde eu te mostro A calma, a frieza E também toda a leveza E a destreza É por isso que agora Eu te mostro Que de novo estouro em sua bola Engraçado sete oice Tenta me tirar do sério É a pior escolha Só traduzindo seu nome Você não entende Até porque sem maldade Você vai pra lona Te matando nesse plano A rima é até em dois idiomas Só que sem maldade Hoje você sente o peso Do seu diamante da lama Então, tropa Se o Joyce não botar um 2x0 Tipo assim O grafite levou essa edição Então não vai ser 2x0 lá Mas estou falando Na minha opinião Na nossa opinião aqui, entendeu? É, se o Joyce não botar um 2x0 Ele vai panguar Porque o primeiro e o segundo round Do grafite não foi tão bom Dá pra pegar agora Tá ligado? É, pá Ele deixou vários Várias riminhas soltas Tá ligado? O bagulho do nome do Joyce Dá pro Joyce Responder um bagulho Falando o nome Uma pancha pesada Falou o bagulho do Rei Rubi Que é o som do Joyce Não dá pro Joyce Jogar na cara Os sons que tem Um bagulho assim Tá ligado? É, fala que ele é pancha Essas paradas Falou o bagulho diamante da lama Também é um gatilho bom Já vi o Joyce responder esse bagulho É Deixou uma parada boa Entendeu? Deixou Deixou um leque de opções aí Pra vir respondendo Então tipo assim Se o Joyce conseguir controlar bem Responder Prepara, responde Prepara, responde Prepara, responde Prepara, responde É isso Prepara 4 punches boas Tá ligado, pai? Faz 4 punches boas na mente aí Dos bagulho que ele deixou Dos gatilhos que ele deixou soltos aí Dá pra jantar ele no segundo round Todo respeito Cê de cada bagulho é um bagulho O pai é tchum Mas aí Não dá pra jantar Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava Ok, ok Diamante na lama Tá tranquilo agora o versado Porque com certeza pra chegar aqui Meu parceiro foi muito atravessado Foi muito chão E o bagulho foi sofrimento passado Hoje vai porque eu sou um diamante Mas um diamante não é cuidado Então meu amigo Você pega a visão Falou eu te apontador Eu vou fazendo a rima freestyle Que sempre aqui Hoje nunca decorou Você pega a visão Porque eu vou te esculachar no fim Eu nunca sou apontador Pra apontar sua dor Eu aponto pra mim É só Pegar a visão Esse aqui é o grafite Eu tô fazendo a rima moleque Com certeza não é o limite Por isso que eu chego agora Toda minha vida Em cima dessa batida Cidade cinza Por causa do dólar Na minha mente Ela é colorida Tem certeza Cê chegou agora no empalo Representa o independente Na RJ Não pode ficar aqui em São Paulo Cê falou que o gabite Vem lá do Carvão Com certeza tu perde Galvasco Porque eu pego esses mil Vou lá pra RJ No final de semana É churrasco Pra mim vale um 2 a 0 Na humildade Pra mim vale um 2 a 0 Vamos ver o público O jurado O que vai ser Mas pra mim vale um 2 a 0 Tipo assim Não foi um 2 a 0 Mas foi um 2 a 0 É Valia um 2 a 0 Ah O terceiro round não valia Valia também Mas também vale um 2 a 0 Tocou a visão Se contar as punch Vai de um Verso por verso Punch por punch Eu acho que a gente vai ser Tá ligado não pai É Nos impactos Pra mim ganhou Sobrando Vamos ver como é que vai dar Terceiro round não sei Tá sobrando também Valeu O público que eu fiz Terceiro Concorda não Eu vou jurar São E Concordo não é tropa Concordo não Todo respeito Pra mim 2 a 0 2 a 0 2 a 0 510 a 9 Tá ligado Par 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 Ganhou Não sei como me deu terceiro não Todo respeito ao grafitinho Vai pra caramba É Esse mano aí Não tem o que falar Mas Pra mim 2 a 0 Eu de jurado E 2 a 0 Foda-se Eu Eu Cada um sua opinião É papai Caralho Só tem a caralho Só tem a caralho Fofô Fofô Vai ter churrasco Vai ter sim De novo uma afinalação Do cérebro Dos MCs Até porque Você sabe Você é falso Deixa o churrasco em braço Atravessa esse mar De maga descalço Com certeza parceiro Então faço o retorno Desculpa grafite Mas hoje Você para no forno Você pegou a visão Rima fraca Tu ofereceu Eu te nego Para as ideias E te queigo no pneu É o que você está dizendo Você vai morrer pagão Que na rua Eu não estou devendo Até porque Você sabe É o aconchego Eu estou no forno Mas eu volto Igualzinho Abidnego Ele vem assim Canção Depois eu estivesse improvisado Vou fazer um desse Caralho É suave parceiro Aqui É só um detalhe Você não deve nada Na rua Tá me devendo Freestyle Pode parar Eu estou devendo rima Mandei para o chulé Nos primeiros round Quem é você Para me cobrar Sem maldade Irmão Você está sendo Muito grotesco Está vendo Eu e mim Sendo que é você Que deve Para si mesmo Olha só Tá suave Eu vou fazendo a rima Porque isso é inteligente Isso é muito Outra estima É cobrar É aluguel Meu mano Tua luna Esse aqui é o seu barriga Eu que não pago Seu madruga Tô entendendo Me chamou de seu barriga Seu madruga Quem que tá devendo Cadê o jão gratuito Esse aqui é o detalhe Tá devendo capuz E meses de freestyle É o meu detalhe Foi um gol, Choy Seu madruga Não foi boa não Tá tranquilo meu parceiro O Choy se improvisa Eu não pago você Porque o Chaves me avisa Quatorze meses O Choy se tá devendo Rataria pra caralho Eu não pago nem fudendo Grafite Primeira volta a Choy se Por quê? Porque o Grafite não acertou Grafite começou Errou o verso O Choy se respondeu O Básico ganhou a primeira A partir da segunda volta O Choy se não veio muito bem Grafite veio bem O Choy se veio bem Mas pra mim Acho que Grafite Na terceira volta O Choy se entregou Deu carne pra gato Entregou Tinha jogado o verso De devendo Não sei o que Que ele tava Ia cobrar ele Que ele tava devendo O Pai Tchum Aí do nada Vem falando que o outro Ele O cara era o seu barriga E ele era o seu madruga Mas quem deve é o seu madruga Aí já entregou carne Porra Entregou carne pra gato O cara foi lá e Rau É Pois é Qual foi? Entregando queijo pra rato Entregando carne pra gato Tá só panguando Porra maluco Aí foi lá e entregou Aí o Grafite veio Rau Aí Ele Veio no bagulho E deu uma panguada O Grafite Rau Aí na última dele Ele Pangou Tipo assim O que foi ruim Mas não foi Não deu pra ganhar Não deu pra ganhar por quê? Grafite começou É isso? Não É isso aí Grafite começou Então o Choy tava na vantagem Mas Ele não conseguiu manter A vantagem que tinha Conseguiu na primeira volta A partir da segunda volta Perdeu a vantagem Então mesmo se desse um 2x2 nas voltas Paz Se tu não ganhou 2x0 a batalha Que pra mim tu ganhou de 2x0 Você não vai ganhar O terceiro rótico 2x2 nas voltas Era pra tu pegar bolado Pelo menos 3x1 Nas voltas Tá ligado? Mas aí tomou os 3x1 Pangou Pangou pro detalhe Ficou nervoso Era só vir respondendo o básico Tranquilo O Grafite não tava nos melhores dias E outra Se não ganhou o Grafite nesse dia Não vai ganhar mais não Que nem que tava nos melhores dias Quando ele tá Cadê um milívio credo? É o bagulho ficou sincero É tipo Olha o bagulho ficou maneiro Batalha boa Batalha boa Pra mim Vai de um 2x0 pro Tchuz Aí do terceiro round Mas no terceiro round O Grafite levou Tchuz se entregou Terceiro round Tchuz se entregou Marcha Ainda foi um jurado Pra cada lado Tô falando que essas porra É maluca Mano Caralho Faz nem sentido Lá no segundo round Pra mim foi 2x0 Foi o 2 Pro terceiro round Aí agora Pra mim claramente O Grafite levou Foi um pra cada lado Vá pra puta Que pariu Não é possível Que nós vejamos a batalha não Eu e esses caras não Vá pra casa do caralho Rapaziada Vejo a batalha Vejo o que vocês acharam Pra mim misturar Daquela fé Tá ligado Bagulho doido Comenta bravo Pra não gravar aquele ré Que tinha tudo nosso Tchau